Fala, galera! Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. A inflação continuou, menos naquela ocasião, mas depois foi se acelerando. E hoje, você tem o quê? Você tem uma inflação que penaliza todos os ativos, inclusive os ativos das empresas, porque nenhuma empresa tem um valor de patrimônio atualizado, todos eles estão devasados. Então, esse pequeno detalhe é uma coisa que a gente procura desenvolver. Como que é? O valor de patrimônio das empresas estão desatualizados? Exatamente. Por quê? Porque há uma inflação e ela não pode incorporar. É a reavaliação de patrimônio. Ela não reavalia o seu patrimônio. Está entendendo? Então, se você pegar, por exemplo, hoje, uma ação do Banco do Brasil, sempre para dar um exemplo concreto, está entendendo? Uma ação do Banco do Brasil, ela... Mas, Bárcio, Banco do Brasil está barato, Bárcio. Você que vai analisar, você que vai avaliar o que eu vou falar. Hoje, o Banco do Brasil está sendo testado. Vamos ver. O valor patrimônio de uma ação do Banco do Brasil, hoje... Menos de um. É R$ 52,00. E ela custa R$ 32,00 e alguma coisa. Menos de um, isso. Menos de um. Não é isso? Nossa, não é possível. Acabei de ver. Então, isso já por si só faz com que você fale... Não, poxa, estou comprando um ativo, está certo? Um ativo que vale R$ 1,50. Então, isso por si só já te oferece uma certa perspectiva de risco. Quer dizer, você fala, pô, comprar isso aí não tem... Ou tem pouco risco, ou nenhum risco. Porque, na realidade, eu interpreto o seguinte. A definição universal de mercado de valores é que mercado de valores é um mercado de risco. Está entendendo? Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, enfim, nos países desenvolvidos, você sempre vai comprar uma ação que o valor patrimonial é 1 por 10 vezes o seu patrimônio. 15 vezes. É isso? Então, é um mercado de risco. Só que a minha percepção aqui no Brasil é que a definição é outra. Aqui no Brasil, a minha percepção é que o mercado de ações é um mercado de oportunidades. Está entendendo? Então, você tem que saber avaliar essas oportunidades. E o Banco do Brasil é uma oportunidade. Então, é o fato que ainda hoje eu comprei ações do Banco do Brasil a R$ 32,50. Por quê? Porque eu me inspirei nessa avaliação, está entendendo? Para acrescentar um pouco mais daquelas que eu já tenho. Então, eu comprei o Banco do Brasil no último R$ 1 bilhão. No último R$ 1 bilhão eu comprei o Banco do Brasil. Porque, cara, estava com pele de 4. Pela de 4. 4 vezes. Você fica aqui, cara, em 4 anos o que eu paguei volta através do lucro. É assim... Exatamente. Obviamente tem um risco aqui, mas, cara, pele de 4 tem muita proteção. Tem muito preço que pode cair, né, cara? E o ROI melhorou muito, né? De 13 para 17. Isso, exato. Eu senti. E é um dos maiores dos bancos, inclusive, de 17. Top 10 no mundo. O Banco do Brasil é o banco que maior dividendo paga. Olha aí, cara. Eu fiz recentemente um trabalho fazendo um comparativo. Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander. O melhor pagador de dividendos é o Banco do Brasil. O segundo melhor pagador é o Santander. Por quê? Aí é a pergunta. Por quê? Porque são empresas que elas não, que elas não, que elas não, que elas não aumentaram demais a sua base acionária, como aconteceu com o Itaú, certo? O Itaú deu há pouco tempo atrás 50% de bonificação. O Bradesco dá todo, todo ano, dá 10%. Então, a base acionária dele cresceu tanto que o lucro precisa ser rateado entre a base acionária. Então, se você tem uma base acionária desse tamanho, a distribuição, o que que é? É pequena. E o Banco do Brasil, não. O Banco do Brasil, ele ficou com aquela mesma base acionária. Então, na razão direta que o lucro cresce, o rateio, ele aumenta. Vamos parar de falar do Banco do Brasil, por favor, para parar de vir gente. Não quero ficar dividindo fatia, não. Não, não, eu só dei como exemplo para você concretizar também o seu... Não, não, é brincadeira, ele está brincando. Estou brincando. O Caio não sabe o que fala, Bárbara. Para, para. Ele não sabe o que fala, Bárbara. Para os seus ouvintes aí, para que eles tenham o quê? Para que eles tenham uma noção daquilo que a gente faz. E aí E aí E aí E aí E aí